Torei a linha? Vai! Eita! Mas era só o peixinho Quebrei a vara Quantas vezes já aconteceu isso com você? De quebrar uma vara? Poucas vezes, né? Mas as vezes acontece E sempre é o peixinho menor, sempre é o de 3kg Sempre é aquele peixe que Quebrou sozinha A vara é ruim Putz! A vara é uma bosta Olha só Quebrou, eu forcei Mas ó, quebrou seco Quando é assim Você viu o que eu fiz com a vara? Ela quebra mais seco As vezes estilhaça A vara, ela... Alguma coisa aconteceu Mas pode acontecer de quebrar Pode acontecer mesmo Mas nunca é culpa do pescador Repara nisso Vou te ensinar a emendar essa vara aqui Não essa Mas uma outra Vou te ensinar a fazer uma emenda Pra você tentar aproveitar alguma vara Lembrando Uma vara quebrada É uma vara quebrada Deveria Trocar o blank Aproveitar o espaçador Pra você ter uma vara boa Com garantia Pelo menos que vá tirar o peixe Não vá quebrar tão fácil Uma vara com emenda Vai quebrar um dia de novo Beleza? Acompanha o vídeo aí Valeu! Fala aí pessoal Tudo beleza? Estamos aqui na oficina hoje Fazer um serviço rapidão Pra pessoal ver como é que funciona Essa questão de emenda Uma vara quebrada É uma vara quebrada Não tem jeito Não vai ficar boa Igual era antigamente Ou você troca o blank Ou você Sei lá Joga fora Normalmente quando a vara Tem uns bons componentes Passadores bons Quando tem Cabo legal Assim O seat legal A gente tenta aproveitar Os componentes E montar no novo blank Se quer emendar muito Eu não dou garantia Por exemplo Quando eu faço aqui Na minha oficina Eu falo Eu não dou garantia Disso aí Mas eu faço Tem gente que quer muito Por causa da ação E a gente faz Tem alguns sistemas De emenda Que estão fazendo agora Que é legal Com manta de carbono E tudo mais Nesse caso aqui Que eu vou mostrar pra vocês Não vou usar manta de carbono Porque é uma parte Que é extremamente importante E essencial pro arremesso Que é a ação da vara Bem onde começa a ação da vara Então ali A força impregnada A força que é aplicada Na hora do arremesso É muito alta Então a gente precisa Fazer uma emenda Que funcione bem Quando é um palminho É um palminho Três, quatro dedos da ponta Uma vara Que vale muito a pena emendar Aí eu faço Com a manta de carbono Com a fita de carbono Na verdade Mas essa daqui Eu vou fazer Com um pedaço De sólido por dentro E um por fora Pra aguentar pau mesmo E aí ele conseguir arremessar Beleza? Acompanha aí no vídeo Eu vou explicando tudo direitinho E essa daqui É a vara Que a gente vai fazer emenda Tá vendo? Isso aqui é uma vara Que quebrou Ela tem ótimos componentes Tem passador FUJI SICK Né? E É uma vara Da Giant Killing Da Majocraft Quebrou E aí O que que acontece? O cliente foi arremessar E parece que deu pau lá Pum Pegou numa vara E aí ele quer emendar Quebrou Tá vendo? Aqui Isso aqui Se ela quebra aqui Né? É uma Já é chato Aqui ainda assim Dá Dá emenda Né? Legal A gente tenta aqui Porque Aqui é mais uma parte Que vai Começa o backbone Da vara A parte de trás Da vara Então ela é do meio Ela não tá muito Ela tá bem no meio Interessante que foi bem no meio Então a gente vai emendar aqui Vai ficar bem legal Então pra começar Eu fiz o que? Eu tenho um tubinho sólido Pedaço de uma ponteira Aqui que eu tinha E aí Eu lixo igual Eu poderia fazer por dentro Do blank Mas essa Não deu certo E aí eu tô fazendo por fora Vou mostrar aqui no vídeo Pra vocês Como é que vai ficar Tá vendo aqui? Então eu vou Por aqui Eu fiz Tá vendo? Ela tá entrando aqui Certo? Aí ela tá passando Então eu encaixei aqui Primeiro Aqui ela Travou Travou Já tô com Uma parte da emenda Pronta Tá vendo? Beleza Agora tá tudo estilhaçado O que a gente vai fazer? Eu vou lixar isso aqui Vou tirar esse estilhaço Vou arrumar As vezes As vezes Eu até corto Eu poderia cortar Mas aqui eu vou tentar Pra gente não perder Nada Do blank Ação E não ficar Desregular a emenda Pra mim depois Por cima A capa Eu vou Dar só uma lixada Arrumar direitinho Aí vai um pedaço De carbono aqui Então a gente vai Lixando assim Pra gente tirar As arestas Deixar certinho A emenda Então quando eu pegar Aqui Eu vou pôr Vai tá certinho O que que acontece? Ah eu tenho uns estilhaços Aqui Eu poderia quebrar Cortar né Mas o que que Qual é o problema? Se eu puxar isso aqui Como ele é manta Ele é enrolado A fibra É capaz de ela Correr o blank Inteiro Então eu Tento só tirar Pra que eu Puser aqui A segunda parte Por fora Não tem problema Certo? Então eu venho com a lixazinha Você pode fazer assim Aí ó Você vai ver Eu vou dar um acabamento Aqui ó Vai ficar bem bacana Ó que da hora Coisa rápida Certo? Aí a gente encaixa aqui Encaixa na vara Ó Tá vendo? Olha aqui Já fica melhor Eu acho que não vou conseguir ver Aqui né Então Aí a gente encaixa aqui ó A gente dá uma Arrumadinha assim Lembrando que esse serviço Assim é um reparo Eu não gosto de fazer isso aqui Mas como O cliente pediu E é um bom cliente É um amigo Aí eu vou Vou fazer pra ele Tá bom? Eu já trocaria o blank Aí ó Aí depois Eu achei um Pedaço Que eu vou pôr por fora Aqui então ó Tá vendo? Já tá entrando por fora Vai ficar assim Ó Aqui Então a gente tem que pôr com o maior cuidado Pra não abrir A lasca Ó Bonitinho Aí eu passo Põe essa aqui né Ó Como é que fica? Eu ponho essa aqui Ponho essa E Tá aí É uma emenda Esse normalmente Esse tubinho aqui Tem que ser um pouco É resistente Então eu ponho ele de carbono Tudo É importante ele não ficar chacoalhando Né? E assim vai Só que eu tenho que dar um acabamento aqui Vou dar um acabamento Quer ver? Certo? Então eu venho aqui ó Eu Afino Pra subir a linha Bem retinho Bem bonita mesmo né Olha que legal Aí eu fiz uma resina aqui ó De colar cabo Que ela é bem resistente Então tá vendo ó Bem resistente mesmo E a gente vai colar ó Então primeiro a gente vem Passa a nossa Nosso tubinho aqui ó Tem que tomar cuidado Pra não Levantar as farpas Passei Cola Cola aqui com força Ó Bastante cola Aí Encaixei Certo? Vim até o limite aqui ó Pronto Beleza? E agora A gente vai vir Passar na Segunda parte Isso aqui Eu não indico Não adianta falar pra mim Ai fica bom Não fica bom Bom é uma vara nova Tá? Mas tem uma galera Que é teimosa Que gosta de Ah vou aproveitar De tudo de novo Tá boa Tá boa nada Quebrou bicho Pus aqui Encaixei na direção né Tem que lembrar disso Aí é o seguinte Aqui ficou um Um Ficou um espacinho Tá meio chacoalhando O que que eu tenho que fazer? Eu vou pôr uma buchinha aqui ó Ó A gente vê até onde ele vem Tá vendo? Aí Então ele vem até aqui Aí eu venho Faço uma buchinha de fita aqui ó Só pra tirar o jogo Bem certinho É só um pedacinho Tá vendo? É só um cheirinho Aqui ó É só um cheirinho Aí eu vim Ó Já vai Já vai tirar o jogo Aí eu venho Mais resina Tem que ficar bem colado mesmo Então resina com força E aí depois a gente limpa aqui né Ó Passei mais resina Eu venho Opa Vem até a nossa marcação aqui ó Pronto Tá tudo pronto Aí eu ponho na direção Do passador Paninho com álcool Paninho com álcool Vem e tira o excesso de cola Essas fibras elas Colam tudo na mão Colam não Elas entram tudo na mão Fica coçando pra caramba Saco Aí ó Sem jogo Acredito eu né E essas varas quebradas Eu vou te falar É difícil Aqui vai precisar de um De uma buchinha aqui ó Nem dá pra pôr de tão justo que tá Então vai assim sem bucha Aí ela seca Vou pôr mais cola Prontinho Fechou Cuidado só pra não secar torto gente Por favor Tá É isso aí ó Primeira etapa Concluída Deixa eu virar aqui Aí Primeira etapa concluída Então colada Com a nossa luva E Bem bacana ó Muito legal né Vamos lá Depois a gente vai deixar A gente vai deixar secar isso aqui E aí a gente vai passar uma linha em resiná E aqui tá A emenda seca Agora a gente vai enrolar Então eu começo a linha daqui Venho até a metade Enrolo aqui e termino Aí venho aqui e subo Outra metade Vou fazer daqui a pouquinho Vocês vão ver Então a gente pega aqui ó Eu começo sempre de um lado né Aí normalmente eu tento fazer da cor do Do blanque Isso aqui eu vou pôr um Esse azul vai ficar ruim Esse aqui Essa cor aqui Quase certeza Quer ver Aí pra gente ver Se é a cor A gente faz assim ó A gente vem É um pouco mais claro Que o Que o outro Deixa eu cortar aqui Aí a gente já volta já Achei a linha Essa cor aqui ó Vamos ver como é que vai ficar Essa aqui Poxa filha Faz isso com o pai não Deu ruim Então Vamos lá. Vai ficar legal, ó. Oi? Rapaz, só vendo aí o quê? Tô gravando um vídeo aqui. Você não comprou as... o adesivo ainda? Tô gravando um vídeo. Não pode falar. Esse vai pro YouTube. Ah, é? É. Por quê? Eu tô ensinando a fazer uma emenda. Põe no Instagram também. Não. Eu começo de um lado do outro, por quê? Pra subir. Mais fácil. Senão, aí você não consegue subir. Aí, ó. Na hora que eu resinar, vai ficar da cor, ó. Do black. Um pouquinho mais escuro, mas aí não tem o que fazer, né? É uma emenda. Para quebrada, não tem o que fazer. Vou resinar aqui. E fica bem bonita, tá vendo? Quase coincidiu a cor do black com a linha. Certo? Tá pronta a nossa emenda. Deixa secar. Tá no esquema. E é isso aí. Depois de ter feito isso aí, deixou resinou, fez tudo direitinho. Ó, uma vara emendada. Vai quebrar de novo um dia. Pode quebrar. Vou virar aqui, ó. Pera aí. Ah, não tem como virar. Vou pôr aqui, ó. Pode quebrar ou antes, ou antes, ou depois. Nunca vai quebrar mais no meio aqui. Mas é o que acontece com emenda. Emenda, ela pode acontecer de dar pau. Então, assim, o melhor é pôr um blank novo. Aproveita os passadores. Se quiser, a gente faz isso na Custom By Marcos. Se você não quiser, aí você vai lá, compra resina no CBM Componentes. O que você precisar. Se quiser, ah, eu quero fazer uma emenda aqui, assim, assim. Quem assado precisa de um pedacinho, compra lá resina, linha, todas as coisas que a gente consegue fazer. E aí você vai, segue o vídeo, você consegue emendar uma vara. Mas é uma vara quebrada. Eu não dou garantia de emenda. Acho que ninguém deveria dar. E a gente deveria refazer ela. Mesmo que seja um blank inferior, é melhor um blank inferior do que um blank bom quebrado. Valeu. Tchau. Tchau.